Bom dia pessoal, meu nome é Carlinhos Cardoso, consultor técnico em panificação e confeitaria, Grand Chef Boulanger, cordão de ouro de panificação. Hoje estou aqui na Padaria 2000 para desenvolver uma receita de Colombo Pascual com champanhe rosé e queijo briei e um bolo rei diferente. Vou iniciar o batimento da esponja. Para iniciar o batimento da esponja, eu vou colocar a farinha na batedeira, a água aos poucos e o fermento. Vou bater na primeira velocidade por mais ou menos 2 minutos, passo para a segunda até deixar a massa homogênica e enxuta. Retire da batedeira e deixe descansar por mais ou menos 60 minutos, coberta com plástico. Para iniciar o batimento da colomba de champanhe rosé com queijo trigo, eu vou acrescentar a farinha de trigo, o açúcar, o sal, o reforço, o leite em pó, gema. O sal, ovos, essência de panetone e o champanhe rosé aos poucos. Misture a massa por mais ou menos 5 minutos na velocidade 1, depois passe para a velocidade 3 até o ponto de véu e vai dosando o champanhe aos poucos na massa. Acrescente a manteiga derretida. Depois do ponto de véu da massa, eu vou acrescentar as frutas, o damasco picado, as nozes picadas, e o queijo triplicado. Misture na velocidade 1 por mais ou menos 1 minuto. Divida a massa em um pedaço de 550 gramas. Bolei. Deixe descansar por 30 minutos coberta com plástico. Após o descanso da massa, vamos modelar. Colocar na forma oval de colomba. Colocar na linha de cima. Colocar na beak O desenvolvimento com greatior. O reverse diálogo. Colocar na imagem de topo. Colocar no capítulo de véu. Colocar na simples câr woulda. por mais ou menos 40 minutos, depois a gente vai pôr a cobertura nele para levar para o forno em 190 graus por 45 minutos. Legenda Adriana Zanotto